Garota Garota, você é uma gostosura Foi proibida, comprou pela censura Garota, você é uma gostosura Foi proibida pela censura Sai de perto de mim, olhar pra você eu não posso Me segura que eu vou ter um troço Ai, me segura que eu vou ter um troço Me segura que eu vou ter um troço Me segura que eu vou ter um troço Garota, você é uma gostosura Foi proibida pela censura Ai Garota, você é uma gostosura Foi proibida pela censura Sai de perto de mim, olhar pra você eu não posso Me segura que eu vou ter um troço Ai, me segura que eu vou ter um troço Garota, você é uma gostosura Foi proibida pela censura Garota, você é uma gostosura Foi proibida pela censura Olha aí Sai de perto de mim, olhar pra você eu não posso Me segura que eu vou ter um troço 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 Me segura que eu vou ter um troço